Aos leitores, leitoras do jornal Língua Itúdia, acontecia um fato no dia 22 de junho de 2012, que foi a reinauguração da Casa do Povo, o Centro de Cultura Marcos Palombino, que houve a reinauguração do espaço cultural. E o engraçado foi que observamos um blog de uma pessoa que não é nossa amiga, nosso inimigo, e aí a gente se tocou que houve duas festas na mesma data, no mesmo horário e no mesmo local. E pior que está no Facebook da Prefeitura Municipal de Vacaria, não é que eu que estou dizendo. É só vocês acessarem a Prefeitura Municipal de Vacaria no Facebook que desenvolveu algo na reinauguração da Casa do Povo. Vocês veem que eu não estou mentindo. Houve um evento oficial dentro da Casa do Povo, com orquestra, com as autoridades, com aquela turminha da Nidia, com os amizinhos da corte do rei, e outros convidados lá dentro. E naquela sexta-feira estava uma noite fria, com garoa, temperatura baixa, e o povão, na sua grande parte, para o lado de fora da Casa do Povo, para ver o show lá daquela dupla sertaneja, que eu nem lembro o nome. Para o lado de fora. E mostrando a nítida discriminação de classes, demonstrando que o povo só serve para o show e para recasar voto, me pareceu. Foi isso. Foi uma má ideia da assessoria do nosso prefeito Eloy Couturna. Uma infinicidade, meu ponto de vista. Só que o engraçado é que a gente não viu no Facebook ninguém falar nada. Aquela moça lá, que é a primeira ministra da prefeitura, me vim te falar da discriminação de classes da sua... do seu patrão, que é a prefeitura. Dizem que é abordado, como ela fez comigo ali, num fato que ocorreu no nosso Facebook, que tinha uma questão, um ataque, que veio pessoas... E as primeiras pessoas que eu nem sei, nem conheço, me vim te encher lá o Facebook da prefeitura, protestando, questionando o porquê que o povo ficou por lá de fora, porquê que só ficou as elites lá dentro, tomando uísque, tomando champanhe, tomando... comendo coquetelzinho, todas as custas do dinheiro do povo. Devia ele falar isso. Devia ele botar isso lá no Facebook da prefeitura. Devia ele estar enchendo o saco, ameaçando, como fizeram comigo, até um aí, uma empresa que faz site aí, um funcionário de babaca aí, devia fazer a mesma coisa, botar foto da prefeitura, como ele fez com o meu blog aí, me chamando de louco, me chamando de babaca aí, que ficam só atrás do computador, não tem o que fazerem. Mas devia ele ter enchido. Outra coisa, tem um cidadão aí, que eu não vou citar o nome dele, proprietário do jornal, continuando atacando, dizendo que o Paulo Furtado discrimina deficiente mental. Talvez aquele enfoque que nós fizemos da reportagem não foi errado. Foi errado. Talvez não era naquela forma que nós deveríamos expressar. Agora, ele deveria pegar a sua equipe de jornalismo, quando ele fica fazendo jornalismo frufru, mandar investigar quem é que paga bebida alcoólica para deficiente mental na nossa cidade. Quem é que dá colete à prova de bala para deficiente mental? Quem é que dá cacetete para deficiente mental? Quem é que dá revolve de brinquedo para deficiente mental e algema para andar transitando nas ruas de nossa cidade? Ele deveria pegar a sua equipe de jornalismo e investigar, e até denunciar. Isso é crime. Botar uma pessoa atravestida de policial. Isso é crime. Então, ele deveria acusar essas pessoas. Não atacar no rolo. Talvez ele não tenha notícia no jornal dele. Talvez seja isso. Ele deveria fazer essa crítica. Por que o povo ficou por lá de fora da casa do povo e as elites ficavam lá? Até ele estava lá junto também. Ele e outros aí estavam lá. Então, essas coisas, pessoal, que a gente fica indignado, que a gente fica... Uns são tratados de uma forma, outros de outra. Vai nós botar alguma coisa que, nossa senhora, vem o mundo abaixo. E eu não discuto o indivíduo, eu discuto o coletivo. Como essa questão é uma questão coletiva que envolveu uma grande parte da população de Macarim, e eu venho aqui agora me manifestar. Agora me manifestar. Eu não discuto pessoas individualmente. Eu discuto o coletivo e do que está envolvendo. houve uma discriminação de classes. E eu acho engraçado que tem gente que vem me acusar. E tem radialista aí que discrimina negros. Já aconteceu com piadinha racista. E são negros. Já chamou os baianos de vagabundo porque tinham feriado. Que engraçado. Vacaria tem dois feriados. No dia 7 de setembro, que é a feriado nacional. No dia 8 de novembro, que é o dia nacional da Liseira. E nem por isso o nacional é vagabundo. Porque é uma lei municipal, que é uma coincidência, que é o dia 7 que é feriado nacional. E o dia 8 é o feriado municipal. Nem por isso nós somos taxados de vagabundos como esse cidadão que está aí no rádio. Inclusive o Gabriel Valdir, que está morrendo no Rio, é testemunha. Quase tentou, esse mesmo cidadão, me agredir no alto da glória. Uma cobertura esportiva. Está enganando, falando em anjinho, falando em espírito, falando não sei o quê. Cresceu bonzinho. Mas tudo bem. Mas esses fatos que a gente levanta, essa hipocrisia suja e nojenta que vivem no nosso cenário. Então, uns são rotulados de bandidos, de não sei o quê. E outros que realmente fazem coisas aí terríveis, ficam em plame, ficam aí. A opinião pública não fala. não fala. Todos nós, na mídia, erramos, cometemos nossos erros, fazemos uma reportagem equivocada, um foque de alguma coisa, um pouco, pode ser até, isso acontece em todos os meios de comunicação, mas quando é conosco, é uma coisa diferente. Não sei se aí já chega a outras coisas, outras coisas estranhas que a gente não sabe de onde vem. Mas então, assim, essa foi a nossa mensagem. A gente, o goleador, se posicionar dessa situação do povo fora da casa do povo. Eu já me manifestei a nível de Facebook, a nível de blog, nos meus artigos. Está se rasgando a cartilha, em Vandaria. Quer dizer, aquele partido que falava nos pobres, no povo, hoje está fazendo a discriminação de classes. Então, são, felizmente, coisas da nossa vida. Então, fica aí a nossa mensagem. Muito obrigado. da nossa mensagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.